Música Boa tarde meninos e meninas do meu canal, tudo bem? Alguém conhece essa cascata que está atrás de mim? Alguém pode adivinhar onde que eu estou? Gente, eu estou em Goianira, município, na casa de uma youtuber. Alguém pode adivinhar? Essa aqui é a minha amiga Ariela Maia, eu estou aqui na casa dela hoje, fazendo uma visita, conhecendo o jardim dela. Eu vim para Goiânia, como eu falei aquele dia, lá no último vídeo que eu postei, que a minha netinha vai nascer. Aí eu vim para Goiânia e trouxe uns presentinhos para a minha amiga Ariela, porque ela disse que nunca ganhou uma planta. Aí eu falei assim, pois então você vai ganhar, porque eu vou levar uma planta para você de presente. Ela nunca ganhou, então você vai ganhar. Eu trouxe umas plantas para ela de presente, ela vai fazer um vídeo mostrando. Quem quiser ver as plantas que eu trouxe para ela, gente, vai ter que assistir o vídeo dela. Eu vou mostrar as que eu for levar. Porque eu trouxe, nós vamos trocar algumas e eu trouxe presente também, não é só para troca não, gente. Aí essa aqui é a cascata dela, vou mostrar algumas coisas aqui da casa, né, da minha Ariela Maia. Ela tem um laguinho, ali tem uma samambaia, daquela samambaia do mato, esqueci como que chama essa samambaia. Ali tem uma cacto palma, a mãe de milhares, e esse aqui tem umas plantinhas aqui que ela plantou, olha. Aqui tem uma begonha, uma agave, a falsa érica, aqui tem outras calanchões aqui, mãe de milhares, tem uma calandiva, né, calanchões, não sei. Tem uma calandiva, o bálsamo. Tem esse aqui, aquele bálsamo da folha gorda, gente, isso é remédio para gastrite. É, ótimo. E é uma suculenta também. Tem um pé de beijo aqui, eu conheço como beijo, tem povo que fala muito o nome científico, gente. As plantas delas estão lindas aqui, ó. Brinco de princesa. Ah, ela tem o brinco de princesa, só que é novo, né, não deu flor ainda. É, vai florir, aqui, ó. Aqui, gente. Vai florir primeiro, gente. Não sei se vocês estão vendo, porque está ao contrário. Então, essa aqui, gente, é a casa da... Ela tem um auxílio aqui, olha. Ganhei da Lu. Da porta da Lu? Aham. Pois é, gente, isso aqui é a casa da Ariela Maia. Aí, eu vou mostrar as plantas que eu vou levar, só que eu não vou fazer vídeo separado, como ela disse que vai fazer. Então, ela está aqui do meu lado. Eu estou na casa dela, gente. Eu vim dar trabalho, almocei aqui, uma comida deliciosa. E estamos aqui, né, estou conhecendo as plantas dela, né, o esposo dela foi bem recebida. Muito bom os filhos dela também, muito educados, né, me receberam todo mundo bem. Estou aqui de frente um pé de... Manacá. Manacá rosa aqui, né, eu conheço o branco. Não, esse é o Manacá da Serra. Ele fica branco, ele nasce branco, depois fica rosa. Ah, é? Ah, tá. Gente, vou mostrar para vocês. Aqui, olha, olha a flor branca. Aqui, gente, olha. É o Manacá da Serra. Ela disse que ele nasce a flor branca. Olha o botão. Cadê o botão? Aqui, ó. Botãozinho, branquinho. Aqui, gente, o botão nasce branco, depois fica rosa. Olha a flor branca. Aqui, ó. Olha a florzinha. Olha a florzinha. Olha lá. Branca. Ah, gente, olha. Branquinha. Olha lá, nossa flor branca. Também. Gente, nós estamos aqui no Afar, aqui na casa da Ariela. Eu voltei, né, para poder mostrar as plantinhas que eu estou levando, gente. Estou até com vergonha, porque eu não posso carregar peso, vocês sabem do meu problema. Eu cheguei aqui na casa dela de muleta, com as plantas na caixinha aqui, ainda quebrou algumas. E aí, eu vou levando um monte de planta aqui. Ela é bem generosa. Aí, eu vim mostrar para vocês as plantinhas que eu vou levando. Como eu disse, se vocês quiserem ver as plantinhas que eu trouxe, vocês assistem o vídeo dela, porque eu não vou mostrar. Surpresa. Aí, vocês entram no canal da Ariela Maia, se quiserem ver os mimos, né, que eu trouxe. Eu falei para ela, da próxima vez eu trago mais, gente. Porque da outra vez eu levei aquele tanto de presente, porque meu marido estava comigo. E dessa vez eu vi sozinha, né, não tem ninguém para me ajudar a levar de volta. E, como eu disse, eu não posso carregar peso. Mas, mesmo assim, ela fez covardia comigo. Eu falei para ela, se eu não der quando levar, aí eu vou ficar chorando. Depois você vai ver, você me paga. Eu falei para ela, tá, gente? Aí, eu vou mostrar aqui, sabe, as plantinhas. Gente, lindas. Só que me pergunte o nome, eu não sei. Essa aqui, pequenininha, tá vendo? Tá até com a folhinha ainda. Ela falou o nome, não tem. Ali tem um aionio. Ali tem uma ticiflora. Tem uma outra ali que é a... Ai, agora falhou a memória. Gente, eu não vou falar o nome, não. Tem até um pé de morango que o marido dela me deu de presente. Olha só. Léo, essa aqui é uma homenagem a você, viu, minha amiga? É a melancia. Ganhei uma muda da melancia. Ganhei aqui uma peperônia. A melancia. E essa outra aqui que é da folha verdinha. Essa aqui, não lembro o nome, gente. Mas, ela é muito linda. Ganhei um pé de colqueiro também. Palmeira triangular. Palmeira triangular. Vocês escutaram a voz dela, né? Porque eu não sei. Tem muitas plantas que eu não conheço. Tem uma samambaia que eu conheço como rabo de peixe. Um mudinho aqui. Tem uma outra aqui que é a confete. Também é mudinha. Olha, ganhei o pé de pimenta. Eu vou levar no presente aqui. Três presentes do marido dela, né? Que é o pé de pimenta. Malagueta, malaguetinha. O pé de morango. E esse... Palmeira triangular. Palmeira triangular. Gente, hoje eu tô com a memória fraca. Pensa. É porque nós conversamos demais. Nós falamos muito de planta. E aí eu tô aqui apaixonada nas plantas. E ainda vou comprar umas que eu arrumei uma pessoa aqui que vende. Aí pensa, se eu vou dar conta de levar. Meu cabelo aqui tá lindo, olha. Gente, olha. O vídeo vai ficar desse tamanho. Vocês me desculpem. Mostrando aí, ó. O fundo. Vocês viram que aquela hora tava uma quaresmeira lá no fundo. Aí as plantas dela... Olha ali o bicho do papagaio aqui atrás. Agora. Olha só. Olha só. As suculentas que ela tem. Que eu tô levando algumas. Então, é isso aí. Apareceu o filho dela ali no fundo. Aí, gente. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Essa aqui é a casa da Ariela Maia. Uma amiga youtuber. Nós conhecemos pelo youtuber. E nós somos conterrâneas. Somos de Goiás. Ela é de Goiás também. Tá? Tchau. 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 Tchau.